Esta é a voz. Nuno, preparado? Sim. Sente-se seguro? Está seguro, está seguro. Faça o seu melhor. Amanece a chegar aqui. Não, é... O quê? Ele está a olhar para mim. Não, 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 mas deixa eu... Não, não precisa olhar para o céu. Estás a fazer isso? Quero aqui pedir perante todos os presentes e mostrar-me o amor que sinto por ti. Quero que sigas a tua vida comigo e por isso peço-te em casamento. Qual é bom? É direito. Mas é qual? É direito. É nada. Não é vada, é direito. Ah, não, 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 isto é assim. Oh, eu tive um coração a bater a 200 a hora. Calma, deixa eu... Mas é a esquerda, é a esquerda. Ele tem que responder. Aceitas? Salmo-te com o anel. Se ela deixa por o anel, eu sim. Ah, Alice aceita. Uma salva de palmas para o anel. Beijo! 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 Foi um bonito ensaio, mas Vanessa, com esse gorro na cabeça, pode empenhar-se um pouco mais. Vamos começar de novo. Mas é na esquerda. É na esquerda. Olha o que? É na esquerda. É na esquerda. É na esquerda. Oh, o Elio, o Elio. Não, é na esquerda. Noivado usa-se na mão direita. É na esquerda. Não, não está a fazer isso. Já foste casada, então. Hã? Não, mano. Eu vejo que eu terminei. É um aquecimento. Ah, tem gelo? Peço silêncio para este momento solene. Posso vos? Pode dizer o que lhe vai na alma. Quero perante a todos os presentes pedir a mão desta rapariga linda. Quero que sigas a vida comigo e que fiques comigo para sempre. Peço-te em casamento. Lá, 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 beijando a boca. Lá, 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 beijando a boca. Lá, 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 beijando a boca. Lá, 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 beijando a boca. Lá, 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 beijando a boca. Sério, velho? Ah, espera aí. Então, então... Espera aí, era para eles, não ia para eles. Não! Nuno, foi surpreendentemente convincente. Obrigado. O não. O quê? O não. Eu acho que sim. Ela aceitou.